Amém. Amém. Ave Maria, vestida de branco, ela apareceu. Trazendo na cinta as cores do céu. Ave Maria, ave Maria. Ave Maria, ave Maria. Ave Maria, vestida de branco, ela apareceu. Ave Maria, ave Maria. Ave Maria, ave Maria. Ave Maria, vestida de branco, ela apareceu. Ave Maria, ave Maria. 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 Mãe do céu, mãe do amor, Jesus é teu filho, eu também sou. A azul é teu lado, o branco é teu lado, Mãezinha, eu quero te ver lá no céu, Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãe do céu, mãe do céu, mãe do amor, Jesus é teu lado, Mãezinha, eu quero te ver lá no céu, Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, mãe do céu, Mãezinha, eu quero te ver lá no céu, Mãezinha, eu quero te ver lá no céu, Mãezinha do 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 céu Eu sou mãe do Pilar, adeus, eu sou mãe do Pilar. A leve saiu a procurar, de uma roupa sofeita. A siem sila, cofio, to duja, para, asyst, pedrej, chweita, para, asyst, pedrej, chweita. Adeus, ó nossa rainha, os anjos teus vão chorar. Hoje tu fica sozinha, adeus, ó mãe do Pilar, adeus, ó mãe do Pilar. Mãe do Pilar, mô meu de serena, mão de predileção. A violeta amena, atraio teu coração, atraio teu coração. Adeus, ó nossa rainha, os anjos teus vão chorar. Hoje tu fica sozinha, adeus, ó mãe do Pilar. Adeus, ó mãe do Pilar. A talha é flor mimosa, feita com sensereza. Mãe do Pilar. 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 Para que hoje deixar estas hortências brilhosas Para e feitar teu altar, para e feitar teu altar Adeus, oh nossa rainha, os anjos teus vão chorar Hoje tu fica sozinha, adeus, oh mãe do Pilar Adeus, oh mãe do Pilar Tu lindas, oh teu orgulho, tu, em terra cheio de amor A tinta, oh nossa rainha, os anjos teus vão chorar Somos nós, a melhor flor Somos nós, a melhor flor Adeus, oh dona rainha, os anjos teus vão chorar, hoje tu fica sozinha, adeus, oh mãe do Pilar, adeus, oh mãe do Pilar. Adeus, oh dona rainha, os anjos teus vão chorar, hoje tu fica sozinha, adeus, oh dona rainha, os anjos teus vão chorar, hoje tu fica sozinha. Adeus, oh dona rainha, os anjos teus vão chorar, hoje tu fica sozinha, adeus, oh mãe do Pilar. Adeus, oh mãe do Pilar. Adeus, oh dona rainha, os anjos teus vão chorar. Toda beleza infinita, com este trago mimoso, o meu coração palpita, o meu coração palpita. Adeus, oh dona rainha, os anjos teus vão chorar, hoje tu fica sozinha, adeus, oh mãe do Pilar. Adeus, oh dona rainha, os anjos teus vão chorar, hoje tu fica sozinha, adeus, oh mãe do Pilar. Adeus, oh dona rainha, os anjos teus vão chorar, hoje tu fica sozinha, adeus, oh mãe do Pilar. Adeus, oh mãe do Pilar. Adeus, oh dona rainha, os anjos teus vão chorar, hoje tu fica sozinha, adeus, oh dona rainha, os anjos teus vão chorar. Adeus, oh dona rainha, os anjos teus vão chorar, hoje tu fica sozinha, adeus, oh mãe do Pilar. Adeus, oh dona rainha, os anjos teus vão chorar, hoje tu fica sozinha, adeus, oh mãe do Pilar. Adeus, oh dona rainha, os anjos teus vão chorar, hoje tu fica sozinha, adeus, oh mãe do Pilar. Adeus, oh dona rainha, o Pilar. Adeus, oh dona rainha, os anjos teus vão chorar, hoje tu fica sozinha, adeus, oh dona rainha, os anjos teus vão chorar, hoje tu fica sozinha, adeus, oh dona rainha, o Pilar. Adeus, oh dona rainha, os anjos teus vão chorar, hoje tu fica sozinha, adeus, oh dona rainha, os anjos teus vão chorar, hoje tu fica sozinha, adeus, oh dona rainha, os anjos teus vão chorar, hoje tu fica sozinha, adeus, oh dona rainha, os anjos teus vão chorar, hoje tu fica sozinha, adeus, oh dona rainha, adeus, oh dona rainha, os anjos teus vão chorar, hoje tu fica sozinha, adeus, oh dona rainha, 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 adeus, oh dona Nossa prece de criança, protegi nossas mãezinhas, dá-lhes força e esperança, dá-lhes força e esperança. Adeus, bondosa rainha, os anjos teus vão chorar, hoje tu fica sozinha, adeus, amãe do Pilar, adeus, amãe do Pilar. O vosso nome, Maria, no terço nós lhe colocamos, nas vossas mãos com alegria, a nossa fé colocamos, a nossa fé colocamos. Adeus, bondosa rainha, os anjos teus vão chorar, hoje tu fica sozinha, adeus, amãe do Pilar, adeus, amãe do Pilar. Vinde comigo cantar, anjos com muita emoção, e nesta hora soledre, te entrego meu coração, te entrego meu coração. Adeus, bondosa rainha, os anjos teus vão chorar, hoje tu fica sozinha, adeus, amãe do Pilar. Adeus, amãe do Pilar. Adeus, amãe do Pilar. Amãe do Pilar. Amãe do Pilar. Adeus, amãe do Pilar. 遊ou, amãe do Pilar. Amãe do Pilar. Amãe do Pilar. Amãe do Pilar. Oh Rainha, os anjos teus vão chorar, hoje tu ficar sozinha, adeus, oh Mãe do Pilar, adeus, oh Mãe do Pilar. Senhor, eu sou pequenina, não consigo te alcançar, mas minha ordem menina, vive sempre a te amar, vive sempre a te amar. Oh Rainha, os anjos teus vão chorar, hoje tu ficar sozinha, adeus, oh Mãe do Pilar, adeus, oh Mãe do Pilar. Com muita fé e amor, eu quero Jesus coroar, pois Ele é o Rei e Senhor, que venha a todos salvar, que venha a todos salvar. Adeus, oh Mãe do Pilar. Adeus, oh Mãe do Pilar. A coroa da saudade é tua fé e te vou depor, levando a felicidade, de ponto e teu amor, de ponto e teu amor. Adeus, oh Mãe do Pilar. Adeus, oh Mãe do Pilar. Amor Mãe do Pilar. Adeus, oh Mãe do Pilar. Amor Mãe do Pilar.